Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo do nosso modo carreira com a seleção brasileira rumo ao Hexa. Bom rapaziada, perguntei aí vocês no último vídeo se vocês gostariam que eu contratasse aqui o PP do Porto, galera. Como o vídeo ainda não foi upado aí para vocês, vocês ainda não assistiram, o que eu vou estar fazendo? Vou estar contratando aqui o PP, né? Mesmo esquema ali que eu fiz com o Casimiro, vou comprar aqui o PP. Caso vocês não queiram que eu convoque ele, depois eu libero ele futuramente. Já o Casimiro, já postei aí o vídeo e a maioria, 90%, pediu para sim estar convocando aqui o Casimiro, então ele vai continuar aqui no time. Mas é aquilo rapaziada, eu só vou contratar aqui no máximo 22 jogadores para a seleção brasileira, os 11 titulares e os 11 reservas. Nós já temos aqui um volante, só vamos convocar agora mais um volante, ou seja, com essa convocação aqui do Casimiro, vários outros jogadores aí que sejam volantes podem estar perdendo a oportunidade de serem convocados. Bom, mas vamos lá, vamos estar fazendo aqui a convocação do PP, galera, custando 1.235 moedas. Vamos lá, mais uma convocação aqui, deu limite no elenco máximo aqui, rapaziada. Deixa eu liberar um jogador? Vou liberar quem? Acho que eu vou liberar o Piazón, cara. Vou liberar aqui o Piazón por enquanto. Então vamos convocar aqui agora o PP, jogador do Porto, ex-Grêmio. Tá aí, tá convocado e nem aparece a apresentação, né? A apresentação acho que é só para jogador lendário. Bom, aqui na camisa do PP, cara, eu não sei qual camisa botar. Ele veio aqui com a camisa 28, eu vou deixar aqui a camisa 22 nele. Vou deixar 22 aqui no PP, mas comenta aqui embaixo nos comentários qual camisa vocês querem que eu utilize aqui no PP. Bom, mas vamos lá para o jogo, dessa vez aqui com uma nova formação e com o Neymar jogando um pouco mais recuado, né? Jogando ali no meio campo. Vamos para a partida contra a equipe do Manchester United. Vamos lá para o jogo. Manchester United vira aí no 4-2-3-1. Inclusive sobre o escudo na camisa, rapaziada, que está sem o escudo na camisa. Os inscritos me falaram que é por causa que a camisa é antiga, né? Mas é porque o uniforme novo da seleção brasileira está meio que descolorido, o que eu achei. O único que eu encontrei está descolorido, está meio esbranquiçado. Olha o passe ali no Rodrigo. Neymar. Que bola no Martinelli, mano. Vamos embora. Para sair cara a cara com o Anan na defesaça. Que passe genial ali do Neymar, mano. Furando as linhas da defesa do Manchester United. Pablo Mari. Marcos Leonardo. Cortou para dentro para o chute. O Anan estava atento. Mais uma defesa do goleirão do Manchester United. É mais um escanteio. Rodrigo. Neymar está livre. O passe é nele. Neymar. Para o chute. Golaço. Um foguete no ângulo do Anan. Fazendo um a zero aí para a seleção brasileira. Vamos lá, Rodrigo. Para cima deles, Rodrigo. Para cima deles. Puxa para a perna boa. Isso. Rodrigo. Olha o tapa. Passo perto, cara. A bola encobrindo ali o Anan. Infelizmente, essa bola não entrou, cara. Passo raspando ali a trave. Bom desarme ali do Casemiro. Vamos embora. Casemito. Vai invadir a área? Invadiu a área. O Anan saiu. Olha o tapa de cobertura. É golaço. Que isso. Que zaga é essa do Manchester United, mano. Olha só ali o Lisandro Martínez fingiu que ia e não foi. E o Casemiro acabou fazendo ali o segundo gol. Nossa, foi de letra ainda. Um milhão do Anan. Vamos embora. Lá vem o Neymar. Para cima da marcação. Olha o Ney tocando ali no PP. Que bola, meus amigos. Olha a chance do gol. Terceiro. 3 a 0. Será que vem uma goleada aí histórica para cima do Manchester United? Está faltando o do Ney. Na verdade, ele já fez, né? Já fez o dele. Vai tentar mais um chute ali de fora da área. Mais um golaço, mano. Que que é isso? Manchester United vai tomar uma goleada histórica para a seleção brasileira. Olha o Neymar. Já pegou a bola de novo. Vambora. Para cima da marcação, Neymar. Cortou o marcador. Olha o chute. Para a defesa do Anan salvando o hat-trick. A marcação do Manchester United está perdidinha, mano. Rodrigo. Ô, juizão. Que isso, mano. Atrapalhou em muito. Vambora com o Rodrigo aqui para chutar para o gol. Acabou perdendo, mano. Chutou para fora. David Nero está pronto ali para entrar. Olha o passe ali no Varane. Arrascaeta. Vai tentar o chute daí. Mais uma defesa do Anan, mano. Apesar de estar 4x0 o jogo, o Anan trabalhou muito nesse jogo, mano. Poderia estar uns 7x8x0. A zaga do Manchester United está muito ruim. Vê se tira a cabeça da frente agora, hein, juiz. Boa. Ó o David Neres. Arrascaeta. Vai tentar o chute de fora. E isolou a bola, mano. Está com o pé torto. Ó o Marcos Leonardo. Vambora. Para cima ali da marcação. O goleiro saiu. Olha o tapa de cobertura. O Anan estava atento, cara. Salvando mais um gol aí. Poderia ter sido o quinto gol. Perde a bola não, Rodrigo? Minutos finais aí. Tu perde ainda a bola. Opa. Martinelli. Para chutar de fora. Isolou, cara. Pé torto. Mais um pé torto no time. Esse aí que foi provavelmente o último lance da partida, né? Tivemos muitas finalizações no jogo de hoje. Está aí. Fim de papo. 4x0. Dois gols do Neymar. Uma assistência. PP também fez o gol dele. Tivemos aí apenas 15 finalizações. Para mim, pareceu que foi mais. Bom, galera. O compromisso agora é Copa Diamante aqui. Oitavas de final contra a equipe do Arsenal. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a equipe do Arsenal. Ver se contrataram algum jogador. Olha só. Contrataram aqui o Berardi. Eu acho que só, né? Não contrataram mais ninguém. Apenas o Berardi. Aqui na divisão lendária estamos ainda na primeira colocação. Obviamente, né? Já que estamos com 100% de aproveitamento. 21 pontos. 20 gols marcados. Nenhum sofrido por enquanto. E a equipe da Inter de Milan acabou perdendo a última partida. Perdeu de 1x0. Perdeu para quem? Vamos dar uma olhada. Será que foi para o City? Foi para o Manchester City. Que agora está ocupando a segunda colocação. E agora, né? Com essa derrota da equipe da Inter. Estamos a 5 pontos de vantagem do segundo colocado. Na artilharia da competição, nós temos aqui o Neymar com 7 gols. Artilheiro absoluto, isolado, com 3 gols de vantagem em cima do De Bruyne. Na liderança de assistências, aqui é o Bernardo Silva disparado na frente, né? Com 6 assistências. Vamos aí para o jogo contra a equipe do Arsenal. Está vindo no 4-1-2-3. Será que o Arsenal vai partir com tudo para cima do ataque? Vamos embora. Seleção Brasileira, dessa vez, vindo aí no 4-3-3. Vamos para o jogo. Já e o Sompom desarme. A bola fica ali no Ney. Vamos embora, Ney. Vamos embora, Ney. Só cruzar essa bola ali do outro lado. A bola ali é com o Rodrigo. Olha o toque! Ah, as mãos ali é do goleiro Raia. Ih, a bola voltou no Rodrigo. É só fazer Rodrigo! Pegou o goleiro, cara! Que vacilo que deu aqui a zaga do Arsenal. Olha o levantamento, Alisson! Bola fica ali no Marcos Leonardo. Que bola, hein? Que bola no Rodrigo! Vamos embora! Para sair ali, cara a cara com o goleiro. Só fazer Rodrigo! No travessão! Olha o Neymar! A bola entrou! Está lá! Parecia que não tinha ângulo, mas entrou. Teve que bater na trave de novo. Um gol sofrido, chorado! Lá vem o Berardi. Para cima ali da marcação. Mais uma falta. Declan Rice. Partiu o levantamento. Toque de cabeça! E é gol do Arsenal! Saliba empatando o jogo para o time inglês. E é escanteio ali que favorece a equipe do Arsenal. Levantamento ali do Declan Rice. E o toque de cabeça! Nas mãos ali do goleiro Alisson. Vamos puxar aqui o contra-ataque rápido. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Que bola no Neymar! Não acaba não, juiz! Não acaba não, juiz! Vamos embora! Olha o tapa! De cobertura! Que golaço! Que golaço, mano! Um contra-ataque fatal, mano! Que lançamento do goleiro Alisson! E que gol de cobertura do Neymar! Categoria pura! Vamos embora aí para o segundo tempo. Por enquanto, 2x1 o jogo. E bola um ali no David Neres. Vamos embora, Neres. Para cima do marcador. Só levanta essa bola na área. Olha o Pepe! De cabeça! O goleiro pegou, cara. Escanteio. Tengo muitas ganas de volver a ver essa gran palavra. Podrá sacar provecho de isto? Rodrigo. Lunéres. Olha o passe para o Pepe! Que bola! Que isso! Bateu em cima do Mari. Opa! Escanteio! Mais um escanteio. E se meteu na área pequena! Olha o Neymar de cabeça! Mais uma defesa do Raia. Mais uma cobrança ali de escanteio. Levantamento longo. E acabou perdendo a bola. Passe ali no Rodrigo. Vamos, Rodrigo! Tocou para o Marcos Leonardo. Olha o passe para o Neymar de letra! É golaço! O cara está impossível, mano. É um golaço atrás do outro. Ninguém para ele. Vamos lá. Ficou o chute aqui em cima da barreira. Zinchenko, Emerson Royal. Olha o passe! O goleiro teve que sair do gol. Vambora, Alisson. Boa! Rodrigo ali na marcação. Tem que parar a jogada, Rodrigo. Boa, Rodrigo! Vamos partir no contra-ataque. Vambora! Neymar está pedindo lá do outro lado. Que bola no Neymar! Vambora! Vambora, Neymar! Estamos com três jogadores a menos. Só tocar direito. Olha o passe para o Rodrigo! O pé torto, cara! Como ele errou esse gol, mano! Não é possível, Rodrigo! Eu não acredito que tu perdeu esse gol! Conseguimos fazer o gol aí e vai terminar. Levantamento ali do outro lado. Berardi. Tira essa bola daí. Vamos tirar. Já pode acabar, juiz. Já pode acabar, juiz. Não! Não foi falta não, juiz. Que isso! Pô, a entrada certinha ali na bola. Berardi ali para o último lance da partida. Bateu em cima da barreira. Jorginho. O juiz não acaba, mano. O juiz não termina. Mais um chute em cima da barreira. Vai, Mari. Vai, Mari. Tira essa bola daí, Mari. Já pode acabar, juiz. O juiz não termina o jogo. E está expulso o Pablo Mari, cara. Quatro jogadores expulsos virou o UFC. Olha o Berardi. Levantando essa bola ali na área. Vamos embora, Ney. Agora é para puxar o contra-ataque. Agora tu termina, né, juiz? Ladrão! Que isso! Deu meia hora de acréscimo, mano. Teve que expulsar quatro jogadores para o juiz terminar o jogo. Então está aí. Neymar eleito o homem da partida. Meteu um hat-trick aí contra a equipe do Arsenal. Jogou muito. Bom, e agora simplesmente a gente está aqui com uma sessão de desfalques, né, galera? Para o próximo jogo. Eu vou colocar aqui. Vou improvisar Vidal. Vou improvisar Chiesa ali na lateral. Mas quem? Caramba, eu perdi os dois zagueiros, mano. Ah, eu posso colocar aqui o Gaia. Calma aí. Posso colocar aqui o Gaia para cá, na lateral, né? Vidal. Não, pior que não. Eu vou colocar o Gaia e o Vidal de zagueiro. O Chiesa de lateral, mano. É o jeito. E aqui na outra ponta aqui a gente pode colocar aqui o Martinelli. Apesar que o Martinelli é ponta. É, talvez eu coloque aqui o Arrascaeta aqui no meio campo, rapaziada. Vamos ver o que a gente faz aí no próximo episódio. Porque estamos cheios de desfalques, rapaziada. Mas, então é isso, galera. Deixo uma nota aqui de 0 a 10 para esta convocação aqui momentânea, né, hein? Do jogador PP. Vocês que vão decidir aí se ele continua no time ou não, né, galera? Eu só convoquei aqui para não perder o jogador. Mas depois que vocês votarem aí nos comentários se querem que eu convoque ele ou não, pode ser que eu libere aqui o PP, caso vocês não queiram que eu convoque ele. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.